Hoje eu vim falar um pouco sobre medo, né? O medo hoje em dia ele virou a maior ferramenta contra o ser humano. Por que contra, gente? Porque tudo que a pessoa quer conquistar de você, ela acaba te colocando medo, né? Por exemplo, você não está feliz numa casa espiritual, num terreiro. Aí você decide sair. O que a pessoa fala? Se você sair daqui, seus caminhos vão fechar, vão prender suas entidades e tudo mais. Se você resolve discordar de alguém, a pessoa fala assim, ah, você está discordando de mim? Vou te mandar magia. Aí você fica com medo da magia. Eu falo que o medo é tão foda, ele é tão foda para acabar com a sua vida, que por mais que a pessoa fale assim para você, por exemplo, ah, vou te mandar uma magia. E você acredita naquilo, você é capaz de sentir os sintomas da magia sem mesmo a pessoa ter enviado. Por quê? Porque acaba virando um gatilho, né? Um gatilho. Porque a pessoa te ameaça com medo. E o medo, quando ele é incorporado em você, ele acaba tirando sintomas, né? Sintomas pesados. Por isso que eu falo, gente, não tenha medo das coisas, né? Tenha medo do que realmente é real, do que possa ameaçar a sua vida, né? Medo de se arriscar em coisas desnecessárias, né? Mas, por exemplo, pessoas que te ameaçam para você não concordar com ela, gente, não tenha medo, tá? Teve uma coisa que eu aprendi recentemente, recentemente, é que é assim, macumba pega em você, se você acredita que a macumba pega, né? Se você acreditar que a sua força, que aqueles que te guiam, é maior do que o medo, do que a própria magia, vocês estão com a defesa em dia. Por quê? Porque quando você entra na vibração do medo, né? Da ameaça das pessoas, você acaba baixando sua guarda. O que acontece? Baixa a vibração. E é muito mais fácil quando baixar a vibração, né? Uma energia negativa entrar. Agora, quando você entende quem você é, e você entende quem te guia, é muito mais difícil alguém conseguir atingir você. Por quê? Porque você tem a plena confiança, né? Você está dando confiança, a plena confiança às suas defesas, né? Principalmente a defesa psicológica, gente. Porque o psicológico é o lugar mais fácil, né? Da pessoa atacar para ter o que ela quer, né? E é através de ameaças, através de falácias, né? Através de querer impor a verdade deles, que a pessoa acaba atingindo o seu psicológico, te colocando na faixa aí do medo, né? E começa a conquistar tudo o que eles querem, porque te colocou em medo, está te ameaçando, e você está ali, ai meu Deus, vai pegar em mim. Então, gente, só pega se você acreditar que pega. Então, mantenha a sua guarda, confie em você, confie naqueles que te guiam, tá? E pode ter certeza que nada vai chegar até você. Um beijo, tamo junto. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, curte para que o YouTube entregue para mais pessoas que queiram se libertar dessas prisões da religião. E dúvidas que vocês tiverem, gente, perguntas, deixem aí nos comentários, que a gente vai ter o prazer aqui de responder todos vocês. Exatamente. Salve o clã. Salve o clã. Salve a espiritualidade livre. Axé. 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 E aí